Em entrevista ao programa de Rádio a Voz do Brasil, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, anunciou mais dois leilões para concessão de rodovias ainda este ano. As rodovias concedidas nós iremos estar ainda nesse ano, fazer dois grandes leilões, as rodovias paranaenses, lote 1 e lote 2, estão indo para o leilão agora no mês de dezembro, e a BR-381 de Belo Horizonte à Govanador Valadares, são um pouco mais de 300 quilômetros de concessão, e a gente dessa forma vai trazendo o privado para operar as rodovias que eles têm interesse, onde a gente percebe que tem uma vocação, tem volume, fluxo para isso, e o orçamento público vai sendo direcionado para novas fronteiras, como o interior do Piauí, interior do Maranhão, o Oeste, Baiano. Então a gente vai colocando as novas rodovias, pavimentando a 020, a 040, a 135 no Minas Gerais, rodovias que ainda estão no leito natural, e a gente vai colocando então o recurso do contribuinte para aquelas novas rodovias que vão trazendo desenvolvimento regional.